Deus conosco dia a dia, o mais completo. Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia a todos e a todas presentes aqui no Santuário Nacional e a você também que nos acompanha através do Aparecida ao Vivo, Portal A12, redes do nosso Santuário. Santo Inácio foi, segundo o sucessor de Pedro, como bispo de Antioquia. Viveu entre o final do século I e o início do século II. Condenado a morrer em Roma, pedia que não o impedissem de ser triturado pelos dentes das feras, pois desejava ser como o trigo moído, para ser uma oferta agradável ao Senhor. Solícito pastor escreveu sete cartas às comunidades durante viagem para a morte. Apaixonado por Cristo é testemunha de uma igreja sustentada pela Eucaristia, ponto de encontro de todos os servidores do Senhor. Irmãos e irmãs, fiquemos todos de pé para recebermos a procissão de entrada da nossa Santa Eucaristia, junto com o nosso presidente, seus leitores e ministros. Cantemos o número 4 do nosso folheto, todos juntos. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Somos povo escolhido, e na fronte assinalados, com o nome do Senhor, e caminhar ao nosso lado. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Somos povo em missão, já é tempo de partir. É o Senhor quem nos envia, em Seu nome a servir. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Um bom dia a todos vocês. Bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Aqui nós nos reunimos nesta manhã, ao redor deste altar, para juntos celebrarmos a Eucaristia, apresentando a Deus nossos agradecimentos, nossas preces. Hoje também nós rezamos na intenção do aniversário em agradecimento de vida, Padre Cristóvão, também pela saúde de Wanda de Oliveira, também pela alma de Guirino, sétimo dia de falecimento, enfim, todas as intenções que nós trazemos, nós colocamos no altar, nós confiamos e nós pedimos a Deus. É nesta fé em Nossa Senhora, agradecidos que nós iniciamos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, que nos reúne, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Sempre que nós nos reunimos, nos colocamos diante de Deus, somos também convidados a olharmos para o nosso coração, para a nossa vida, nossa história, nosso passado. E se em algum momento nos distanciamos da proposta de Deus para nós, pedimos perdão. Este é o momento da reconciliação, de nos colocarmos diante da misericórdia infinita de Deus. Vamos pedir perdão de nossas faltas, porque nós queremos recomeçar cantando. Senhor, tem de pedade de nós, Senhor, tem de pedade de nós, Senhor, tem de pedade de nós, Jesus, tem de pedade de nós, Jesus, tem de pedade de nós, de nós, Senhor, tem de pedade de nós, Senhor, Deus, de amor e de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, e nos conduza a vida eterna. Amém. Oremos. Deus, eterno e todo-poderoso, que ornais a vossa igreja com o testemunho dos mártires, fazei que a gloriosa paixão que hoje celebramos, dando a Santo Inácio de Antioquia, a glória eterna, nos conceda contínua proteção. por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vós estaveis mortos por causa de vossas faltas e pecados, nos quais vivís outrora, quando seguís o Deus deste mundo, o príncipe que reina entre o céu e a terra, o espírito que age agora entre os rebeldes. Nós éramos deste número, todos nós. Outrora, nos abandonávamos as paixões da carne, satisfazíamos os seus desejos, seguíamos os seus caprichos e éramos, por natureza, como os demais filhos da ira. Mas Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou quando estávamos mortos, por causa de nossas faltas. Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza da sua graça. Com efeito, é pela graça que sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se orgulhe, pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas que Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor mesmo nos fez e somos seus. O Senhor mesmo nos fez e somos seus. Deus. Aclamai o Senhor a terra inteira, servir ao Senhor com alegria, e de a Ele cantando jubilosos. O Senhor mesmo nos fez e somos seus. Sabei que o Senhor só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. o Senhor mesmo nos fez e somos seus. Entrai por suas portas dando graças e em seus átrios com hinos de louvor. Dá-lhe graças seu nome e bendizeio. O Senhor mesmo nos fez e somos seus. Deus. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. O Senhor mesmo nos fez e somos seus. Deus. Amém. 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 Aleluia, 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 Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Amém. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus, Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu, Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? E disse-lhes, Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola, A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo, O que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu, Já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros, construir maiores, neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo, Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos, descansa, come, bebe, aproveita, mas Deus lhe disse, Louco, ainda nesta noite pedirão de volta tua vida, e para quem ficará o que acumulaste? Assim acontece, com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante, nós ouvimos a palavra de Deus. Queridos Romeiros, devotos de Nossa Senhora Aparecida, sejam todos bem-vindos, bem-vindas neste santuário, aqui nós nos reunimos ao redor deste altar para celebrarmos a Eucaristia, nos colocamos diante de Nossa Senhora, aquela que participou da redenção, da nossa história de salvação, nos trouxe Jesus, aquela que também nos convida a estarmos sempre com Jesus. Com certeza ao redor deste altar o nosso coração é de agradecimento, também de prece, para nós podermos continuar sempre nos passos de Jesus, perseverantes, sempre quem nos traz a comunidade a este santuário, é Jesus Cristo, é Nossa Senhora, é a Palavra de Deus, é a razão de nós estarmos aqui, como nós ouvimos aí na Palavra as pessoas, situações, tudo isso é passageiro, mas a Palavra de Deus, Deus Ele sempre permanece junto de nós, a razão da nossa presença nesta manhã, agradecidos a Deus, hoje também pela vida de Santo Inácio de Antioquia, por isso que a cor litúrgica hoje, vermelha, nos lembra deste mártir, de alguém que também confiou em Deus, Ele que viveu ali no primeiro século, Ele também conviveu com a primeira geração, segunda geração dos apóstolos, por volta de alguns dias, 35, alguns 50, até o ano 100, algumas às vezes até apresentam um pouco mais, foi o tempo, o momento que Ele viveu, nos primeiros anos da nossa igreja, da nossa comunidade, por isso que nós lembramos da importância dEle também, na história da nossa igreja, porque foi um homem de fé, ele ordenou, depois também ficou bispo, em Antioquia, lembramos da sua presença, da sua participação, também na organização da igreja, lembramos da nossa igreja católica, ele também participou, a nossa igreja universal, presente em todo o mundo, em todos os países, tantas cidades, mas é única, no sentido de que ela está sempre aí ao redor desta palavra, desta mesma palavra, tendo sempre como Jesus, como centro, também lembrando de todos aqueles que fazem parte da nossa história, então hoje nós queremos agradecer a vida deste homem, que foi mártir, morreu em Roma, derramou o seu sangue, ele que contribuiu também com a nossa fé, escrevendo cartas, estando à frente da igreja, iluminando em palavras, atitudes, testemunho, morreu porque amou Jesus, não teve medo, foi até o fim, porque ele descobriu o seu maior tesouro, Jesus Cristo, a sua fé, tudo isso é o que deu sentido para a sua vida, por isso que foi um homem feliz, mesmo diante das dificuldades, das perseguições, nos primeiros anos aí da nossa igreja, da nossa caminhada, ele perseverou, por isso que nós também rezamos nesta manhã, pedindo a ele a sua intercessão, pela nossa perseverança na nossa igreja, na fé, em Deus, em Jesus, e sempre acolhendo esta palavra, a palavra que sempre nos ilumina, hoje a primeira leitura nos apresenta Paulo dizendo para nós, aquela comunidade de Efésios, e também aos cristãos, a todos nós, ali ele nos fala de mais uma benção, durante esta carta aos Efésios, Paulo nos lembra da grande benção de Deus na nossa vida, que é Jesus Cristo, Deus que se faz um de nós, e hoje ali ele nos apresentou, Jesus ele nos resgatou, o homem, o ser humano, mesmo estando distante de Deus, aí lembramos da história também do povo de Deus, no antigo testamento, momentos de aproximação, de distanciamento, imagino que lembra um pouco também a nossa história, na nossa caminhada de fé, como nós estamos vivendo diante de Deus, aí ele lembra, o pecado chegou no coração do ser humano, ele se distanciou alguns momentos, mas Deus nos abençoou, tudo é graça de Deus, ele nos resgatou, e ali ele nos lembra, Deus é misericórdia, Deus é perdão, Deus é amor infinito, é um Deus que vem ao nosso encontro, e que nos convida a estarmos sempre com ele, olha aí, a palavra de Deus que nós ouvimos, nos lembra, estamos aqui também nesse santuário, agradecidos a Deus, pelo seu amor infinito a cada um de nós, Paulo missionário, Paulo também que fez uma experiência bonita de Deus, a conversão aconteceu na sua vida, rezemos para que também aqueles que estão distantes de Deus, na nossa comunidade, na nossa família, possam também a seu exemplo, reconhecer esta grande graça de Deus, esta grande bênção de Deus, que é conceder a nós a salvação, a vida nova, a partir de Jesus, nós recomeçamos uma nova vida, e depois no evangelho de hoje, nós temos Jesus também comunicando ali a uma comunidade, e uma pessoa se levanta, o evangelho não diz o nome dessa pessoa, diz um homem, tanto é que Jesus diz homem, e pergunta a Jesus, Jesus, pede para o meu irmão, ele diz para Jesus, pede para o meu irmão, seja justo, reparta comigo a herança, aí a gente vê que esse assunto de herança não é tão novo, causa divisões na família, entre irmãos, e o que Jesus disse ali, a partir daquele pedido, daquele homem que estava ali próximo de Jesus, embora se nós olharmos na história também, os rabis, aqueles que estavam ali à frente, conduzindo aquelas comunidades de Deus, alguns também participavam nesse sentido, mas estejamos atentos às palavras de Jesus, quem me designou para esta função, ou seja, num primeiro momento, Jesus não traz para si essa responsabilidade de intervir em algo familiar, aquilo que deveria ser de fato comunhão, participação, mas Jesus nos lembra por meio de suas palavras onde deve estar o nosso coração, ali ele contou então aquela parábola, um homem rico com grandes propriedades, ele teve uma super colheita, produziu muito, e agora ele pensou, nossa, onde eu vou colocar todos esses grãos, começou a pensar, já sei, vou desmanchar meus celeiros, onde eu guardo a colheita, vou construir novos, bem maiores, para que ali eu possa então guardar os frutos, e aí depois vou até dizer para mim mesmo, com toda essa produção, com todo esse dinheiro, vou poder comer a vontade, beber, vou poder aí festejar, viver a vida com alegria, enfim, assim também muitos imaginam diante muitas vezes dos bens adquiridos, mas Jesus o chamou de louco, nesta mesma noite, você será chamado, ou seja, a vida não nos pertence, a vida de cada um de nós pertence a Deus, o nosso futuro está nas mãos de Deus, a importância então de nós estarmos sempre com Ele, o que Jesus está querendo nos dizer a partir desta parábola, que nós não podemos ficar preocupados, viver somente a partir daquilo que é passageiro, Jesus não está condenando também você ter o mínimo aquilo que é necessário para todos os seres humanos viverem com dignidade, você ter a sua casa, você ter o seu alimento, você ter também o seu trabalho, mas nós não podemos também viver somente em função dessas coisas, devemos viver em função da nossa família, no acolhimento, na escuta, na partilha, devemos também cuidar daquilo que é essencial na nossa vida, nossa fé, ter um momento na nossa história, você está aqui nesse santuário, você veio aqui rezar, também você deve rezar na sua paróquia, na sua cidade, cultivando, alimentando aquilo que é essencial na nossa vida, que é Deus, que é Jesus, 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 nos lembra da importância de nós colocarmos na nossa vida, em primeiro lugar, aquilo que é essencial, os valores, Deus, a vida, agora Jesus também nos lembra, aí no final deste evangelho, ele faz uma referência a herança, enfim, aquilo que é adquirido, estejamos atentos, porque ele nos fala que precisamos ser justos, porque quando se fala em acúmulo, lembrando também das injustiças, de irmãos e irmãs, muitas vezes que passam necessidade, fome, é uma realidade, porque o alimento não falta em nosso país, em nosso planeta, mas ele é concentrado, então nós queremos pedir a Deus nessa Eucaristia, lembramos a Eucaristia é comunhão, é vida, quando nós olhamos para Nossa Senhora, lembramos também da sua doação, ela colocou a sua vida nas mãos de Deus, ela encontrou o maior tesouro, reconheceu, Deus é o de maior, é o de maior valor na minha vida, se fez instrumento dele, para que Jesus pudesse vir ao nosso encontro, Santo Inácio hoje que estamos celebrando, também descobriu este grande tesouro, porque a palavra vem nos dizer, a vida não nos pertence, mas pertence a Deus, então saibamos discernir aquilo que é essencial, para que possamos caminhar sempre na fé, iluminados sempre pelo Espírito Santo, para que assim possamos testemunhar Jesus, assim como aqueles que testemunharam e nos motivam também a continuarmos com alegria, com esperança, os passos de Jesus, que Nossa Senhora, Nossa Mãe nos ajude hoje sempre, Amém. Então vamos agora continuar a nossa celebração, nós vamos apresentar a Deus as nossas preces, nós somos necessitados, e após cada pedido, cada prece, nós vamos dizer, Senhor, ouvi a oração de vosso povo, todos, Senhor, ouvi a oração de vosso povo. fazeis, que a humanidade chegue ao conhecimento da verdade de vosso filho e alcance a paz e a harmonia. Senhor, ouvi a oração de vosso povo. Protegei vossa igreja, inspirai-lhe em sua missão e que ela torne o evangelho a alcance de todos. Senhor, ouvi a oração de vosso povo. ajudai-nos a amar a eucaristia e viver na comunhão de vosso filho, como nos ensinou Santo Inácio. Senhor, ouvi a oração de vosso povo. Senhor Deus, a vós nosso agradecimento sincero pelo imenso benefício de vossa graça que podemos experimentar todos os dias. vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Momento do nosso ofertório de nós apresentarmos também no altar de Deus o pão e o vinho. Você também poderá aí fazer o seu ofertório lembrando dos cofres que existem também dentro aí do santuário, partilhando e também oferecendo a Deus nesse momento a vida, a sua família, momento de oração. Enquanto preparamos a mesa do altar, nós cantamos. Número 19 Tanta gente vai andando na procura de uma luz caminhando na esperança se aproxima de Jesus no deserto sente fome e o Senhor tem compaixão comunica a sua palavra vai abrindo o coração dá-lhes vós mesmos de comer e o milagre vai acontecer dá-lhes vós mesmos de comer e o milagre vai acontecer quando o pão é partilhado passa a ter gosto de amor quando for acumulado gera morte traz a dor quando o pouco que nós temos se transforma em oblação o milagre da partilha serve a mesa dos irmãos dá-lhes vós mesmos de comer e o milagre vai acontecer dá-lhes vós mesmos de comer e o milagre vai acontecer orar irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem e de toda a Santa Igreja ó Deus aceitai esta nossa oblação como acolheste Santo Inácio de Antioquia trigo do Cristo transformado pelo martírio em pão sem mistura por Cristo nosso Senhor Amém o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós corações ao alto o nosso coração está em Deus demos graças ao Senhor nosso Deus é nosso dever e nossa salvação na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso pelo mártir Santo Inácio de Antioquia que confessou o vosso nome e derramou seu sangue como Cristo manifestais vosso admirável poder Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso enquanto esperamos a glória eterna com todos os vossos anjos e santos nós vos aclamamos cantando a uma só voz Santo 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 Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclamam a Vossa Glória Osana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade ó Pai Vós sois Santo e fonte de toda santidade santificai pois essas oferendas derramando sobre elas o vosso Espírito a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo o vosso Filho e Senhor nosso santificai nossa oferenda ó Senhor estando para ser entregue abraçando livremente a paixão ele tomou o pão deu graças e o partiu e deu a seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados faze isto em memória de mim irmãos irmãs eis o mistério da fé anunciamos Senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição vinde Senhor Jesus celebrando pois a memória da morte e ressurreição do vosso filho nós vos oferecemos ó Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir recebei ó Senhor a nossa oferta e nós os suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo fazei de nós um só corpo e um só Espírito lembrai-vos ó Pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com o Papa Francisco com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo lembrai-vos ó Pai da vossa igreja lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição parentes amigos todos os que partiram desta vida acolhei-os junto a vós na luz da vossa face lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos enfim nós os pedimos tem de piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus com São José seu esposo com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo vosso Filho concedem-nos o convívio dos eleitos por Cristo com Cristo em Cristo a vós Deus Pai todo poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre Amém 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 aqui reunidos confiantes em Jesus nós rezamos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males ó Pai dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo dissestes aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo amém amém a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém come deste pão viverá eternamente Jesus o Filho de Deus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada mas dizei uma palavra e serei salvo corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna amém o meu reino tem muito a dizer não se faz como quem procurou aumentar os celeiros bem mais e sorriu insensato que vale tais bens se hoje mesmo terás o teu fim e tesouro tu tens pra levar além sim senhor nossas mãos vão plantar o teu reino o teu pão vai nos dar teu vigor tua paz o meu reino se faz bem assim se uma ceia quiseres propor não convide amigos, irmãos e outros mais sai a rua a procura de quem não puder recompensa te dar e o teu gesto lembrado será por Deus sim senhor nossas mãos vão plantar o teu reino o teu pão vai nos dar teu vigor tua paz tua paz o meu reino quem vai compreender não se perde na pressa que tem sacerdote levita que vão se cuidar mas se mostra em quem não contém se aproxima e procura melhor para o irmão agredido que viu no chão sim senhor nossas mãos vão plantar o teu reino o teu pão vai nos dar teu vigor tua paz sim senhor nossas mãos vão plantar o teu reino o teu pão vai nos dar teu vigor tua paz graças graças e louvores se deem a cada momento ao santíssimo e diviníssimo sacramento glória ao pai ao filho ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém Jesus manso e humilde de coração fazei o nosso coração semelhante ao vosso somos agradecidos a Jesus nós rezamos a nossa oração pós comunhão oremos sejamos revigorados ó Deus pelo pão celeste que recebemos na festa de santo inácio e de antioquia para que não tenhamos apenas o nome de cristãos mas realmente o sejamos por nossa vida por Cristo nosso senhor amém agora nós vamos nos dirigir a nossa senhora o nosso olhar momento em que nós vamos rezar a nossa consagração vamos vamos nos consagrar aquela que está sempre presente na nossa vida na nossa história intercedendo junto a Deus por cada um de nós com o coração agradecido pela sua presença nós vamos agora rezar ó Maria santíssima pelos méritos de nosso senhor Jesus Cristo em vossa querida imagem de aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil eu embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia prostrado a vossos pés consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas recebei-me ó rainha incomparável vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe no ditoso número de vossos filhos e filhas acolhei-me debaixo de vossa proteção socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais sobretudo na hora de minha morte abençoai-me ó celestial cooperadora e com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza a fim de que servindo-vos fielmente nesta vida possa louvar-vos amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade assim seja cantemos a nossa senhora dai-nos a benção ó mãe querida nossa senhora aparecida dai-nos a benção ó mãe querida nossa senhora aparecida ele está no meio de nós por intercessão de nossa senhora aparecida rainha e padroeira do Brasil santo inácio de antioquia abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém um bom dia para você permaneçamos na paz e de paz e que o Senhor sempre vos acompanhe graças a Deus logo após o canto final nós vamos dar as bênçãos para os objetos religiosos imagens a água continuemos na fé cantemos pelas estradas da vida nunca sozinho estás contigo pelo caminho Santa Maria vai ó vem conosco vem caminhar Santa Maria vem ó vem conosco